Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Graça e paz. Uma alegria imensa. Eu acho que é de volta que estive aqui há muito tempo atrás, muito tempo, não tinha nada disso, nem esse prédio não existia ainda, pelo menos não desse jeito. Mas é uma alegria ser recebido por pessoas já conhecidas de muitos anos, ali na entrada, parentes meus que frequentam essa igreja. Portanto, é um privilégio, é uma alegria muito grande partilhar desse momento com vocês. Bem, como nós estamos nesse mês em que celebramos mais um aniversário da Reforma Protestante, eu queria meditar sobre o tema, talvez o tema que para mim é mais precioso na obra do grande reformador João Calvino, que ele mesmo chamou de união com Cristo, ou a união mística com Cristo. E esse tema, para mim, é um tema de um valor imenso. Primeiro porque acho que ele descreve, nesse tema, de uma maneira muito profunda, o sentido maior, mais amplo da nossa fé em Jesus Cristo. Mas, por outro lado, é porque isso nos remete a um cenário que transcende a nossa compreensão de tudo aquilo que, muitas vezes, nos toca superficialmente. É curioso que, com o livro 2 das Institutas, Calvino explora, de uma maneira magnífica, tudo aquilo que Cristo fez para a nossa salvação. E o livro 3, ele introduz esse assunto, dizendo mais ou menos o seguinte, ou dizendo o seguinte, abro aspas, primeiro, devemos entender que, enquanto Cristo permanecer fora de nós, e nós estivermos separados dEle, tudo o que Ele sofreu e fez pela salvação da raça humana é inútil e sem valor para nós. Tudo o que Ele possui é nada para nós, até que nos tornemos um só corpo com Ele. E, mais à frente, Ele, então, traz, no mesmo parágrafo, na mesma sentença, Ele traz uma das afirmações mais preciosas para mim. Ele diz assim, portanto, para que compartilhe conosco aquilo que recebeu do Pai, Ele precisa tornar-se nosso e habitar em nós, para que possamos participar de tudo aquilo que Jesus, o Filho Unigênito, recebeu do Pai Eterno, é preciso que Ele seja nosso, para que Ele habite em nós e nós, e nós, nele. Evangelho de João, capítulo 14, é onde eu gostaria de considerar esse tema com os irmãos e as irmãs, nessa noite. Evangelho de João, capítulo 14, gostaria de pedir que permanecessem com suas Bíblias abertas. Nós vamos olhar esses três capítulos rapidamente. Na verdade, quatro capítulos não será possível, o tempo não nos permitirá olhar para todos eles, mas esses capítulos, começando no capítulo 13 de João, que são conhecidos como o discurso de despedida ou as conversas de despedida de Jesus, aquela conversa derradeira que Jesus teve com seus discípulos no cenáculo, antes de partir para a sua missão, para a sua tarefa redentora ao ser crucificado e ressurgir no terceiro dia. Ele tem essa conversa com seus discípulos, certamente uma conversa marcada por muita emoção. eu gostaria de alguma maneira sentir um pouco que seja do que aconteceu naquela noite, no cenáculo, naquelas horas em que Jesus conversou com seus discípulos pela última vez. E como toda conversa derradeira, como toda conversa que antecede uma partida, e naquele caso uma partida definitiva, é uma conversa onde não apenas as emoções estão à flor da pele, mas também é aquela conversa onde as coisas mais profundas, os desejos mais profundos do coração de Jesus estão ali revelados. Em João 14, 20, Jesus diz assim, Como disse o reverendo Daryl Johnson, essa preposição em, é a distância mais curta que existe entre nós e Deus. O que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos com esse tema que ele estende até a oração sacerdotal no capítulo 17. Esse tema envolve basicamente uma pergunta que Felipe faz já no início do capítulo 14, quando Felipe procura Jesus, no meio dessa conversa com seus discípulos, Felipe provavelmente se levanta e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Essa pergunta de Felipe faz com que Jesus discorra sobre o tema mais importante para a nossa experiência espiritual. Aquilo que Jesus revela do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, o desejo mais sublime de Jesus, a nossa união com ele. E há essa afirmação que eu disse, a derradeira, até pedi para projetá-la, se for possível, onde Calvino diz assim, portanto, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. E temos nessa afirmação duas grandes verdades espirituais. A primeira diz respeito a receber todos os benefícios de Jesus Cristo. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas receber tudo aquilo que o Filho Unigênito recebeu do Pai, torna-se, por meio de Jesus Cristo, nosso. E a segunda afirmação diz respeito a essa habitação de Cristo. Então eu queria começar com a segunda afirmação dessa sentença, onde ele diz que é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. No Evangelho de João, nesses capítulos, nós vemos que Jesus está agora trazendo essas instruções derradeiras aos seus discípulos. Felipe faz essa pergunta fundamental, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus, então, responde para Felipe dizendo no verso 9, Quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, o que Jesus vai discorrer para Felipe e para os seus discípulos e para nós, é que o Filho encontra-se eternamente unido ao Pai e o Pai ao Filho. E Jesus segue explicando para Felipe que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, porque as palavras do Pai são as palavras do Filho e as obras do Pai são as obras do Filho. Veja o que ele diz a partir do verso 10 em diante do capítulo 14, Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus segue discorrendo sobre isso, ou seja, qual que é o princípio que torna o Pai unido eternamente ao Filho e o Filho unido eternamente ao Pai? A palavra. A palavra é o princípio que revela a união eterna do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. Eles são um. Quem vê o Filho vê o Pai, porque as palavras do Filho são as palavras do Pai. E isso dá uma identidade do Pai no Filho e do Filho no Pai. E ele discorre isso com os seus discípulos, mas a grande surpresa vem quando ele estende esse mesmo relacionamento que o Pai goza eternamente com o Filho e o Filho eternamente com o Pai, ele estende esse mesmo relacionamento a nós. Os seus discípulos, quando ele diz, naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, o meu Pai está em mim e eu estou em vós. Ou seja, da mesma forma como o Filho está no Pai, nós estamos no Filho e o Filho está em nós. E Jesus segue dizendo no verso 23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos e faremos nele morada. Veja que o princípio é o mesmo, a palavra. O Filho eterno, a palavra encarnada, vive e age pela palavra do Pai e por isso o Filho permanece no Pai e o Pai nele. E por outro lado, os discípulos amam e guardam a palavra que vem do Filho, que não é apenas a palavra pronunciada pelo Filho, mas o próprio Filho, porque João começa o seu Evangelho e logo no prólogo ele inicia dizendo, no princípio era o verbo, a palavra, o logos, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo veio, a palavra veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Filho. Então, a mesma palavra criadora de Gênesis 1 é agora a palavra recriadora e redentora de João 1. E ela vem a nós, e Jesus vem a nós como um mestre. O seu ministério é um ministério da palavra. Os seus discípulos seriam reconhecidos se permanecessem em suas palavras. Ele diz isso em João 8, 31. Então, os discípulos participam da vida de Jesus pela relação pessoal, afetuosa, íntima, com a palavra encarnada, com a palavra pronunciada e ensinada por Jesus. E essa mesma relação, ela é reafirmada na oração sacerdotal de João 17, onde os discípulos são aqueles que têm guardado a palavra do Pai, ministrada, ensinada, instruída pelo Filho. Nós somos ministros dessa palavra encarnada e da palavra proclamada. Então, veja bem, nós permanecemos em Cristo, unidos a Cristo pela palavra de Cristo. Quando a nossa mente, quando os nossos corações, desejos, afetos, a nossa imaginação, tudo o que somos é moldado pela palavra de Cristo, pelo próprio Cristo. Nós vivemos como Cristo. A nossa vontade é moldada pela vontade de Cristo. A nossa mente torna-se, como diz Paulo, a mente de Cristo. Os desejos de Cristo tornam-se os nossos desejos. Os anseios de Cristo tornam-se os nossos anseios. E na nossa união com Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Ele, porque nos encontramos unidos a Ele. Esse é um dos mistérios mais extraordinários do Evangelho. Participar da vida de Cristo. E o grande reformador, ele diz no início da sentença, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai. É necessário que Ele se torne nosso. E nós dele. Veja o que Jesus afirma aos seus discípulos ainda no capítulo 14, no verso 12. Ele diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Vocês já pararam para pensar nisso? Que nós, discípulos de Jesus, faremos as mesmas obras que Jesus fez? Outras maiores ainda? É possível? É possível? É possível para nós, para mim, para você, seres humanos tão limitados, pecadores, falhos, como nós, replicarmos as mesmas coisas que Jesus fez? Como que nós entendemos o fundamento da oração a partir dessa declaração de Jesus quando ele diz, E tudo quanto pedirdes em meu nome, como meus representantes, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus começa a oração sacerdotal com essa mesma declaração. Ele levanta os olhos aos céus e diz, Agora chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Toda a vida de Jesus teve uma finalidade só, e foi a glorificação do Pai. e o Pai glorificar o Filho eterno e o Filho amado. É por causa dessa comunhão, é por causa dessa união, essa comunicação viva, dinâmica e real, que tudo o que pertence ao Pai é dado ao Filho. E tudo aquilo que pertence ao Filho pertence também ao Pai. As obras do Pai são as obras do Filho e as obras do Filho são a expressão da glória do Pai. Por causa dessa perfeita união entre o Pai e o Filho, é que Jesus afirma para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Até aqui, é relativamente fácil compreender essa perfeita comunhão do Pai com o Filho. O grande problema, a grande dificuldade é quando eu e você entramos dentro dessa mesma esfera de relacionamento. O que Jesus afirma aqui, e deixa isso claro na oração sacerdotal, é que todos os benefícios que ele recebeu do Pai são transferidos a nós, em nossa união e em nossa comunhão com Ele. É exatamente isso que Jesus está dizendo, é exatamente isso que Calvino entendeu, é exatamente isso que nós precisamos entender hoje. se por um lado nós temos a palavra como princípio que torna a união do Pai com o Filho uma união real, e por essa mesma palavra nós nos unimos ao Pai e ao Filho, Jesus promete a nós um outro princípio, um outro fundamento para esse relacionamento que é o Consolador, o Espírito Santo. nós temos de um lado a palavra, nós temos do outro lado o Espírito Santo. Se por um lado a nossa união com o Pai por meio do Filho se dá pela palavra, por outro lado essa mesma união, essa mesma comunhão com o Pai por meio do Filho se dá pelo poder do Espírito Santo que torna real e vivo em nós tudo aquilo que pertence ao Filho e consequentemente pertence ao Pai. No capítulo 16 de João nos versos 13 e 14 veja o que Jesus diz aqui aos seus discípulos Quando vier, porém, o Espírito da verdade Ele vos guiará toda a verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que o Espírito Santo faz? Ele toma aquilo que é do Pai e o faz do Filho integralmente e toma tudo aquilo que é do Filho e o faz do Pai mas Ele toma tudo aquilo que é do Pai e do Filho e torna tudo isso nosso integralmente nosso ou seja o Espírito Santo toma a vida de Jesus Cristo que é a vida gerada pelo próprio Pai e Ele torna essa realidade uma realidade viva em cada um de nós o Espírito Santo Ele vem da parte de Deus para tornar a união nossa da igreja do corpo de Cristo com Cristo possível e real da mesma forma como Ele toma uma palavra que não seja sua Ele também toma aquilo que não é nosso que pertence ao Filho e o torna nosso integralmente e indivisilmente nosso então para participar dessa comunhão do Pai com o Filho nós precisamos da palavra e do Espírito quando nós olhamos na oração sacerdotal quando Jesus nos introduz nessa súplica a partir do verso 21 dessa oração Jesus ora dizendo assim a fim de que todos sejam um e como tu ó Pai sejam um e como és tu ó Pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste veja que coisa fantástica a fim de que todos sejam um da mesma forma como tu estás em mim e eu estou em ti estejam eles agora dentro de nós em nós para que o mundo creia que tu me enviaste o que que isso significa sendo bem simples e bem prático podemos olhar para algumas expressões nessa oração por exemplo o último verso dessa oração Jesus diz assim eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja você já parou para pensar que você e eu somos amados por Deus o Pai com o mesmo amor com que ele ama eternamente o seu filho unigênito Jesus Cristo se nós entendêssemos isso isso seria a cura definitiva para inúmeros dramas traumas conflitos que todos nós vivemos somos amados somos amados pelo Pai com o mesmo amor com que ele ama Jesus Cristo a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja é disso que Jesus está falando participamos da mesma glória é isso que ele diz aqui na oração sacerdotal participamos da mesma glória participamos do mesmo amor participamos da mesma alegria para que o meu gozo esteja neles para que a alegria deles seja completa participamos da mesma vocação da mesma missão assim como tu me enviaste ao mundo eu os enviei eu os envio ao mundo nós participamos de tudo aquilo que Jesus tem participado eternamente na sua comunhão com o pai recebemos todos os benefícios e é isso que Jesus no capítulo 15 quando ele fala dessa parábola dessa imagem da videira verdadeira ele diz no verso 4 permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permanecer diz em mim verso 7 se permanecer diz em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiser diz e vos será feito se vós permanecer diz em mim e as minhas palavras permanecerem em vós em outras palavras o que Jesus está dizendo é o seguinte se vocês estiverem em mim e eu em vocês tudo aquilo que é meu será de vocês se vocês estiverem em mim a minha justiça será a justiça de vocês a minha compaixão a compaixão de vocês o meu amor será o amor de vocês a minha paz será a paz de vocês a minha bondade será a bondade de vocês a minha misericórdia será a misericórdia de vocês a minha justiça a minha compaixão o meu zelo o meu amor tudo que é meu será igualmente de vocês é isso que a palavra e o espírito fazem ao nos unir a Cristo vocês estão entendendo? é disso que Calvino está dizendo é isso que Jesus falou e ele entendeu muito bem nós participamos de tudo aquilo que é do filho Jesus no capítulo 15 ele diz uma das frases mais ricas que talvez a gente nunca para para compreender todo o sentido dela quando ele diz para os seus discípulos que já não os chamaria mais de servos e sim de amigos por quê? falou porque o amigo eu vou revelar tudo não haverá mais segredos entre eu e vocês vocês irão participar de toda a minha vida noutras palavras Jesus abre a comunhão trinitária do pai filho e espírito santo e nos convida para participar do mesmo relacionamento que o pai e o filho gozam desde toda a eternidade para mim não há nenhum conceito mais profundo mais amplo e mais rico da oração do que entendê-la como a nossa participação na comunhão divina não se trata de apresentar uma lista de pedidos e de temas de gratidão a Deus é muito mas muito mais do que isso é entrar e participar de um relacionamento que o pai e o filho gozam desde toda a eternidade é por isso que Jesus faz essa afirmação impressionante todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do pai se permanecer dizem minhas minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiser dizem vos será feito quando Jesus diz porque eu vou para o pai no caminho de volta para o pai nós temos a cruz nós temos a ressurreição nós temos a ascensão no caminho de volta para o pai Jesus enfrenta o pecado Jesus enfrenta a morte e Jesus assume o governo sobre todas as coisas no caminho de volta ao pai Jesus passa por todos esses episódios fundamentais para a nossa fé e ele diz porque eu vou para o pai porque no meu caminho de volta para o pai o pecado será vencido a morte será tragada e o reino será afirmado porque eu vou trilhar esse caminho de volta para o meu pai vocês então participarão de tudo aquilo de todos os benefícios que o pai tem me concedido desde toda a eternidade essa é a nossa união quando nós falamos de comunhão é disso que Jesus está falando não é de outra coisa é disso que ele está dizendo é dessa realidade que transcende toda a nossa compreensão ou seja quando nós cremos nele cremos na sua morte cremos na sua ressurreição cremos na sua ascensão quando nós recebemos o dom do Espírito Santo a promessa de Pentecostes nós entramos e participamos desse mundo de Deus e nós vivemos essa realidade transcendente da glória de Deus já revelada como foi revelada em Jesus Cristo e participamos de tudo isso e quando Paulo e quando Jesus diz que faremos coisas maiores ele não está se referindo apenas a coisas impressionantes um grande milagre por exemplo ele está se referindo a lavar os pés uns dos outros ele está se referindo a termos a mesma mansidão de Jesus a termos a mesma humildade de Jesus a termos a mesma compaixão pelos outros que Jesus teve a olhar para as ovelhas perdidas dessa cidade com o mesmo sentimento que Jesus olhou para as ovelhas perdidas da Palestina do seu tempo significa para nós entrarmos no nosso mundo da mesma maneira como o verbo encarnado entrou no nosso mundo essa é a união que nós temos mas o que Calvino diz e que eu mencionei logo no início ele diz se nós não entrarmos se nós não formos trazidos para dentro dessa realidade tudo o que Jesus fez é inútil é sem valor hoje de manhã ouvindo um dos episódios do Reframe que é um programa de um curso de dez vídeos muito importantes e muito bons o sétimo dele o professor Bruce Heidmarsh ele começa esse episódio com uma uma expressão de C.S. Lewis no livro dele O Navio da Alvorada onde a Lúcio e o Edmundo estão diante de um quadro com um navio com um mar bravil e eles estão olhando para aquele quadro e de repente na obra do C.S. Lewis aquelas crianças começam a sentir o cheiro da brisa do mar e elas começam a ficar espantadas e de repente uma delas sente um respingo da água do mar e de repente elas são tragadas para dentro daquele quadro e elas deixam de ser espectadoras daquele quadro para tornarem-se personagens da história que aquele quadro traz e ele diz que o que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos tirar da condição de espectadores e nos trazer para dentro da realidade para a qual Jesus Cristo nos convida e nós participamos do mundo de Deus por isso que Jesus disse que como seus representantes agindo em seu nome no mundo nós seguiríamos fazendo as coisas que ele fez vivendo do jeito que ele viveu agindo da maneira como ele agiu atuando do jeito que ele atuou porque todas as coisas dele tornam-se nossas e nós dele nessa união eterna que temos com ele é isso que Jesus quer comunicar com seus discípulos nessas palavras derradeiras ele quer que os seus discípulos entendam que nós agora participamos de uma realidade muito maior e muito mais gloriosa de tudo que a gente imagina então só para deixar bem claro para vocês e eu concluo a união do pai com o filho se dá por causa da palavra a palavra do pai é a palavra do filho o filho não tem uma palavra que seja sua própria o que ele ouve do pai ele fala ele não tem um julgamento que seja seu próprio da maneira como o pai julga o filho executa o julgamento do pai da mesma maneira como o espírito santo não tem uma palavra que seja sua própria o que ele faz é trazer vida para a palavra do filho e fazer com que através do filho o pai seja glorificado na comunhão da trindade do Deus triuno da graça o que nós encontramos é essa perfeita comunhão e participação dos três seres divinos numa comunhão perfeita de amizade eterna Jesus então nos convida para participarmos dessa mesma comunhão e ele diz que quando ele e o pai vierem a nós e quando eles habitarem em nós nós então participaremos dessa mesma comunhão nós participaremos dessa mesma realidade aquele que me ama guardará a minha palavra e o pai o amará e viremos eu e meu pai e faremos nele a nossa habitação participamos naquele dia vocês saberão que eu estou no meu pai meu pai está em mim e eu estou em dentro de vocês mas Jesus sabe que nós não conseguimos isso pela nossa própria natureza ele nos promete o consolador o consolador é aquele que torna essa palavra viva torna essa palavra real e faz com que tudo aquilo que é do pai e que é agora do filho seja também nosso integralmente nosso de tal maneira que participamos do mesmo amor da mesma glória da mesma missão da mesma alegria de tudo aquilo que o pai do que o filho recebeu do seu pai eternamente e porque o filho volta para o pai e por causa da cruz e da vitória sobre o pecado da ressurreição e da vitória sobre a morte e da ascensão onde Jesus assume o governo sobre todo o cosmos nós então participamos da vida de Deus no mundo que nós vivemos esse é o sentido da nossa vocação esse é o sentido do nosso chamado é para isso que nós fomos chamados por Cristo para viver essa realidade da comunhão íntima nossa com o Pai o Filho e o Espírito Santo que Deus nos abençoe amém amém Obrigado.